Babilônia, segundo capítulo. Beatriz conseguiu fisgar o milionário Evandro Rangel e ao mesmo tempo se envolveu com o motorista dele. Eu detesto jogos, são tão cheios de regras. Mas de uma hora pra outra, ela se viu chantageada pelo próprio amante e por uma velha amiga dos tempos de colégio. Eu quero 400 mil reais. Fria e determinada, Beatriz matou Cristóvão e ainda forjou uma prova pra incriminar Inês. Inclusive as suas digitais estão na arma do crime. O seu pulso é mais fundo que o meu, Beatriz. Eu caio por cima e eu caio pra matar. Hoje, segundo capítulo de Babilônia.